Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje a nossa aventura vai ser aqui no litoral Vamos fazer aquele detectorismo para vocês Beleza? Vamos nessa! Música 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 Nosso primeiro sinal galera Música 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 Pega meu sendiscopo Música 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 Eita gente, chaveiro completo Caramba, já está perto, pegou a marizinha Música 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 Nosso primeiro de hoje Alguém perdeu a chave de casa aí É cômico, mas é verdade Vamos nessa Vamos lá, vamos continuar Música 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O que é que é isso? Eita, galera. Premiado. Nosso inimigo. Premiado. Essa aí, ó. Bendito lácteo. Vamos nessa. Detectorismo é assim mesmo. Vamos lá. Continuar, galera. Ah, gente, olha. Interessante. Aquele óleo que o pessoal fala. Tá tendo na praia, tá vendo? A princípio eu pensei que fosse até esterco, sabe? Mas é não. Olha. Parece até uma graxa. Mas é óleo. Em vários trechos, gente, aqui do litoral apareceu esse tipo de material. Pode ver que é um minério. É mineral no caso, né? Óleo mineral. Parece uma graxa. Dá uma pena, né? Vamos colocar aqui. Já vai pro lixo. Já volta aí, gente. Vejam a que ponto chegamos, né? A poluição em nossas praias. A poluição em nossas praias. E aí, gente. Um pingente, gente, ó. Um brinco, ó. É um brinco ou um pingente, ó. Bonitinho, um coração. Formato de coração. Olha. Legal. Bacana, né? Ele não está nem muito corroído devido à marizia. E, de repente, ele pode ser até banhado a ouro, né? Olha. Sofreu só um pouco da ação do tempo. Beleza? Bonito. Vamos nessa, gente? Mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vai se você já lá, cara. Vamos lá. Vamos acabar. Salve, salve, salve Pessoal, carro, não mexer não gente, olha, isso aqui está parecendo, é um cabo elétrico, é um fio elétrico, está vendo, não é bom mexer não, é um cabo, então provavelmente pode ser da pousada aqui, que tem uma pousada em frente, está vendo, não é bom a gente mexer não, aqui é risco de acidente, de choque, está vendo, estou com a mão isolada, mas é um cabo, é melhor a gente não mexer aí, beleza, vamos fechar, outro sinal galera, outro apareceu, ó, na lulinha aqui, ó, gente, olha, que bacana, caraca, eita, pessoal, essa aqui já era, viu, olha, é uma câmera, câmera digital, olha, a Marizinho já fez, ó, deve ter travado, né, vamos ver se ainda tem pilha aqui, ó gente, fazendo a publicidade, eita, produção, essa aqui já era, ó, ó, veja, ó, mas pelo menos gente, ainda tem o cartão, ó, depois a gente vai ver, e se não afetou, né, o cartão de memória, vem, deixa eu limpar aqui, espera um pouquinho, ó galera, o cartão está intacto ainda, aparentemente, aqui, né, mas, se a Marizinho, deixa eu ver, o carro, olha, está travado, ó, sai em casa mesmo, ó, tem uma molinha aqui que sai, né, tá vendo, ó, achei que com areia, né, travou aqui, ó, ó, mas o cartão de memória está aqui, ó, está no lugar, então, quando chegar em casa, aí eu vou tentar recuperar as fotos, tá, que tem aqui, tentar, né, porque não sei se a Marizinho, se a água do mar acabou, né, porque, ó, já oxidou todos os parafusos aqui, ó, as pecinhas, está vendo, ó, praia, né, gente, olha, está tudo oxidado, ó, a entrada também, ó, já era, mas valeu, valeu, relaxado, quando chegar em casa, eu vejo, gente, se dá para recuperar esse cartão, se recuperar, aí eu ponho nas redes sociais, e a gente tenta achar o dono das fotos, a dona, né, porque o equipamento já era, ó, a verdade, está quebrado aqui, ó, não está pegando mais, beleza, vamos nessa, relaxado, vamos lá, 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 vamos lá. A maré está enchendo, aí dificultou um pouco aqui o nosso trabalho, gente, vamos lá, galera, isso a gente vai passar, a maré está enchendo, aí está difícil, aí tem a maré está enchendo, aí tem que ir, ó, 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 ó ó, ó, ó 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 Bateu aqui, mas com certeza é lá que sobe um pouco. Pode ser lá que eu tampo, viu? Vamos cavar, galera, vamos cavar. O pessoal frequenta aqui a barraquinha, só gosta de tomar uma cerveja, né? Aí a gente tem encontrado muito lá que o tampo. Será que era isso, professor? Era não, eu pensei que fosse ferro. Mas é não. Olha aqui. Saiu, gente, olha. São óculos. Deixa eu ver aqui. Ele não é de praia não, gente. É um óculos de grau. Está até um pouco empenado aqui. Acho que o pessoal pisando em cima, né? Mas olha. Está aí, ó. Ele está bom. Ele só está empenado essa perna aqui. Eu vou nem puxar porque pode quebrar. Ó. Ele enferrugeu um pouco, ó. Por causa da maresia. Mas não dá para recuperar não porque a gente só sabe o grau, né? É, só eu rir para quem perdeu, gente. Galera, tá bom, tá bom, tá bom. Por hoje. Ó. Mais um lachado. Um abraço a todos. Obrigado, obrigado por estar com a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.